Programa CQ7 Empresarial Com Carlos Quadros Muito bem, 8 horas e 3 minutos Estamos aqui na Rádio Caxias 93.5 FM Falando de empresa, falando de mercado Falando de quem produz Numa situação complicada que está esse país Mas a solução é se unir, trabalhar Já que os governos estão com dificuldade Para cumprir o seu trabalho Para atender a comunidade Nós temos que resolver ela trabalhando e se unindo Vamos cuidar aí da família da gente Cuidar da saúde, da família Cuidar dos amigos Cuidar da sua rua, do seu bairro Cuidar da sua cidade Você já está mudando o mundo Não precisa se preocupar com o resto A gente está sempre ansioso O Lourdes já, graças a Deus, voltou para casa Para não sofrer muito na prisão Pelo menos parou de ir nas pizzarias Pegar mala com dinheiro Mas a gente vai, devagarzinho A gente vai entendendo a estrutura Que esse país está vivendo Estou vendo o sol lá na terceira légua Lá nos prédios Vem o solzinho Dá uma melhorada Se não chover pode esfriar Que é Serra Gaúcha é para isso O friozinho Os caras pagam para vir para cá Para fazer turismo e tudo Não vamos se queixar Vamos tomar um bom vinho Vamos se relacionar Que a coisa funciona Dessa maneira Está com dificuldade? Divida isso Participe com a sua entidade Chame os amigos Discuta inclusive na família Como resolver Às vezes você quer fazer tudo sozinho E hoje não dá mais para trabalhar sozinho Porque o mercado está complicado A liquidez aí O dinheiro está curto para todo mundo Muita gente que estava rasgando dinheiro Hoje está aí com dificuldade para pagar as contas Mas se você está empregado Trabalhe mais, né? Valoriza Vista a camisa O tal do patrão empregado Que hoje está todo mundo no mesmo rolo O que a gente tem que fazer É trabalhar de maneira cooperativa Se unir E eu não vou parar de repetir isso Porque está aí as comunidades nossas Tem a igreja Tem o salão Tem a comunidade A gente fez no passado Que não tinha nada Construímos a segunda cidade do estado Essa metrópole que é Caxias E a Serra Gaúcha Que é um exemplo para o país todo Isso se fez trabalhando Temos que melhorar? Temos que melhorar Temos que aprender a trabalhar junto? Vamos ter que aprender cada vez mais Inclusive com o concorrente às vezes Trabalhar com parceiros Não tem mais Esse negócio de eu, eu, eu Acabou É um trabalho coletivo e cooperativo Para a gente enfrentar o mercado Falando nisso Já agradecendo aqui A Boscato Vinhos Que revela a alma da terra Um abraço aí O Clóvis A Roberto O Rodrigo A equipe toda da Boscato Vinhos Que é referência Ganhando prêmios internacionais Um Pinot Noir Agora que saiu Esse Pinot Noir Que saiu agora Esse ano Fantástico Está indo para o mercado Temos vinhos aí O Merlot A Boscato Realmente é uma referência E a gente sabe A importância da pesquisa Do desenvolvimento Que a vinícola tem Florencio Imóveis Está aí O Matheus O Gelso A turma toda O Frederico aqui Representando A Florencio aqui em Caxias Aqui E a região E temos aí Uma das melhores Empresas de imóveis Do planeta Aqui em Flores da Cunha Para o mundo RPP Construtora O Rodrigo está aí Em seguida vai bater um papo Vamos falar De desenvolvimento Tecnologia Parcerias Para a gente Movimentar o mercado Delta Fértil Aí o João Rec O Bruno A Tute A turma toda Lá trabalhando Junto com o Valt O Valdir O Osvan A turma toda A Delta Fértil Que lançou aí O nutriente foliar Que vai mudar a agricultura No planeta Esperem para ver A tecnologia Aqui caxiense Para melhorar a produção Agrícola No mundo Saiu daqui Funcionando Já há muitos anos E você pode acompanhar Todo esse trabalho Inclusive no CQ7 No site Estou vendo aqui Bocati está promovendo Aí o evento Agora dia 14 Nós vamos falar aí Sobre o Circuito Europa Aí Em seguida nós teremos Aí o Rodrigo Falando sobre isso Bitcoin Internet E tecnologia Fabiano Que está lá Na América do Sul Aí visitando vários países Fazendo negócio Levando a tecnologia Da internet Uma empresa nossa Levando aí seguros Serviços Enfim Enfrentando multinacionais E conquistando um mercado Muito interessante Para o mercado Um abraço Ovô Ney Sebenda Construesse Parceiro nosso também A Delta Fire Aí com o Valdir O Valtir Osvam aí Na área de prevenção De incêndio Pompeia 106 anos aí Trazendo capacitação Serviço E agora Numa rede De saúde Para 40 50 municípios Aqui da região Levando Equipamentos Serviços E estrutura Para complementar Essa área de saúde Para os municípios Regionais Aqui É o Pompeia Atuando E formando gente Na área da saúde Arcenter Tecnologia térmica Da Ilnei A equipe E toda Darcenter Trazendo aí Sistema de ar Condicionado Estrutura Para condomínios Casas Residências Empresas Empresa aí Na Rodrigues Alves Com a BR-116 Trazendo tecnologia Nessa área De climatização Hotel Bela Vista Grupo Chá E assumiu aí O Bela Vista Parque Hotel E Anarrec Aí o Marcelão Aí como Como gerente O Geraldo Lindesmaier Comandando o Grupo Chá Aí com 12 hotéis Aí Todo o sul do Brasil E abrindo A sua estrutura Para o mercado Você acompanha Aqui a Rádio Caxias 93.5 Ligue para cá Você está concorrendo Aí a vários brindes Ligue aqui para Caxias 3289-3001 3289-3002 E mande informações Tanto pelo Face Que aí é Facebook.com Barra CQ7TV Ou CQ7 Comunicação Empresarial Você está Concorrendo aí A vários brindes Conosco Bom dia Rodrigo Tudo tranquilo Rodrigo Postiglione Diretor da RPP Parceria com a ANC Trazendo aí Vários empreendimentos E um trabalho Muito grande Na área da tecnologia Com Essa Tecno-serra aí Na prática Essa Essa estrutura Que o Green Tech Tem na divisa De Caxias e Farroupilha E é um prazer Recebê-lo novamente Aqui Sabendo desse trabalho Que tu está fazendo A nível de Brasil E a nível internacional Para trazer uma base Empresarial para cá Tudo tranquilo? Tudo maravilhoso Bom dia Carlos Quaz Bom dia meus colegas De mesa É um prazer Estar voltando Ao teu programa E claro Nós voltamos sempre Para trazer notícias boas Estamos vendo o mercado Se movimentar Estamos com cotações Já de algumas obras De porte Principalmente Voltadas na área Industrial Estamos desenvolvendo Estamos desenvolvendo Dando seguimento Ao nosso polo tecnológico Dentro do Green Tech Com alianças muito importantes Com apoio muito importante Também da prefeitura De Farroupilha Do secretariado Semana que vem Estaremos Fazendo uma visita A uma universidade Para que esteja Junto conosco Para agregar Porque o que nós queremos Esperando que a gente Vai ser uma base interessante Para eventos lá dentro Nós teremos aí Um polo de desenvolvimento E levar a eventos técnicos Muita tecnologia E uma maneira diferente De produzir Rodrigo Weber Tem mais um nome aí Weber Drum Drum Vamos botar aqui O Drum Aqui que eu escrevi errado Aqui Drum E aí seu Rodrigo Festa Circuito Europa Comida boa Vinho Zeno Gastronomia na prática A Bocati Trazendo produtos E serviços É um orgulho Sabe que a gente fica esperando Vocês lançarem esses produtos Que é Comer uma comidinha diferente Relacionamento Sempre completamente lotado Mostrando que a Bocati Realmente encontrou Um produto de primeiríssima linha É isso mesmo Carlos Antes de mais nada Eu agradeço ao espaço Novamente Em nome da Bocati Agradecer pela oportunidade De estar transmitindo um pouquinho Desse nosso evento Aqui para todos os ouvintes Dessa vez vai ser o tema Europa Então a sétima edição Do nosso circuito É no gastronômico Eu gosto de destacar Que é realmente um circuito E não simplesmente Uma degustação Porque o pessoal não vai lá Simplesmente só para degustar vinho Embora seja uma das Principais atrações Mas Outras oportunidades Muito bacanas Estão esperando a gente lá Vão ser mais 14 de julho Na próxima Na sexta-feira Dia 14 de julho Já um dia propício Para esse tipo de evento Nós preparamos lá Para todos os clientes Que forem participar conosco Mais de 60 rótulos de vinhos Exclusivamente europeus De todos os países Mais de 6 países Diferentes da Europa Para fazer um giro Por toda a Europa Degustando e conhecendo Um pouquinho de cada De cada país A gastronomia também Acompanha esse tema Gastronomia típica europeia Com diversos parceiros Que vão estar Trabalhando conosco Posso estar A casa A casa de Paolo A escola Salagosto A chefe Ana Paula de Tade Que vai trabalhar Conosco nos Doces O Ilho Refúgio Del Gourmet Então vai estar bem bacana Com toda essa Essa complexidade E além disso Além da gastronomia Boa Bons vinhos Ainda contamos com Música ao vivo Dança Apresentações Então é um evento Completo É um evento Completo e totalmente Diferente Vamos instalar A gente que gosta De passar bem Ainda não é muito Ligado ao trabalho A gente manda muita Turma trabalhar Mas o nosso negócio É festa mesmo Clair Batastini De Oliveira Isso mesmo E Salva Médica Chegando aí Te apresenta Bom dia Um prazer recebê-los aqui Bom dia Em nome da Salva Médica Eu gostaria de agradecer A oportunidade Pra gente poder estar Divulgando o nosso trabalho Um bom dia A todos os ouvintes Então a nossa empresa A Salva Médica Ela é especializada Em cobertura De eventos Feiras Congressos Festas Para garantir a segurança E dar o primeiro Atendimento Caso haja alguma Intercorrência Nesses locais Hoje em dia A gente sabe Que tem muito A bebida Está rolando O uso de drogas Então Muitas vezes A gente faz o diferencial Estando no local E podendo dar Esse primeiro atendimento Para o paciente Medicando no local Removendo Acionando os pais Muitas vezes de menores Então Isso é muito importante Porque está fazendo Falta no mercado Onde é que surgiu A Salva Médica A Salva Médica Nós temos Mais de 15 anos De experiência Em atendimento Pré-hospitalar De serviços privados E serviço público Onde eu atuei Sempre em ambulância Então a gente tem Então a gente tem uma paixão Por serviço de ambulância E aí a gente teve a ideia De montar Uma empresa Então que fizesse Esse diferencial Que pudesse dar O atendimento Nesses locais De congressos Feiras e eventos Porque aqui em Caxias Agora que está surgindo mais Uma vez não se via muito O serviço de ambulância No local das festas Outras cidades Da região Já é obrigatório Já é lei Acima de um número X de pessoas Tu tem que ter Um serviço de atendimento Muito depois da Boate Kiss Surgiu isso Que houve aquela tragédia Mas é importante A gente trabalha Com vários eventos Esportivos Essa ambulância É fundamental Até porque se não tiver Tu não faz mais Nem começa o evento Não começa a fazer É isso aí Rafael Oliveira Tudo bem Salva Médica Chegando então Já vamos começar Como é que eu localizo Como é que eu entro Em contato com a Salva Médica O comercial é 34161908 Desculpa Não dei bom dia Para o pessoal Bom dia para os ouvintes Obrigado pela oportunidade O prazer é nosso A gente está na rede social Pelo Facebook Pelo Instagram Nós temos a página Da empresa Salvamedic.com.br Muito bom E complementando Que a Salva Médica Ela então surgiu Vendo essa fatia Do mercado Que estava descoberta Enfim E é uma empresa Da nossa terra Para a nossa gente Essa é a chamada Essa é a chamada Essa é a chamada Avançado Que é a presença do médico Ambulância UTI móvel Nós temos Se a empresa O local do evento Tem um espaço Para ambulatório Nós colocamos a equipe O material lá Ou também temos Um ambulatório móvel A gente monta A gente monta A gente monta a estrutura externa E aí o contratante Pensa se ele quer junto Uma ambulância ou não E a gente vê A necessidade Conversa com Com o contratante Do promotor do evento E a gente Em conjunto A gente sugere Aquilo que seria o ideal E desta forma A gente está galgando A gente está buscando O nosso espaço E o nosso diferencial Para conseguir competir Foi que mesmo Que a gente ofereça Ou que o contratante Queira a humanidade O suporte básico Que em termos de valores É acessível E ele não está descoberto A gente mantém A regulação médica 24 horas Para este evento Então quer dizer A gente consegue Diagnosticar Faz a telemedicina Por telefone Regula Observa Faz o diagnóstico Faz a medicação E dificilmente O cliente Desse promotor de eventos Abandona o evento Agora A não ser que O caso dele Necessite E for uma decisão médica Qual é a equipe de trabalho Que tu tens lá? Qual é o tipo de profissionais Que tu tens lá? Nós temos Médico Condutor Técnico de enfermagem E enfermeiro No caso A Clair Ela é a diretora médica Ela é É a pessoa jurídica No Conselho Regional de Medicina É a representante lá Temos a enfermeira Que é a Simone Santos Que é a responsável técnica Pela área de enfermagem Eu faço a administração operacional E atuo também Como os demais Tanto a enfermeira Como a Clair A gente vai se revezando E a gente atua E foi onde nós conseguimos Implantar a característica da empresa O modo diferente de atender A qualidade A maneira de abordar esse cliente Não visualizando o porquê Que ele chegou até nós O motivo Se ele Que ele está doente Que ele veio pra Pra gente ser atendido Mas enfim A gente trata E enxerga todos dessa forma E foi aí que a gente conseguiu O grande espaço Trabalho é particular? Convênios? Alguma coisa? Como é que funciona? Só serviço privado A gente ainda não tem convênio A gente não tem essa É um projeto Se a gente se estabelecer Conseguir se estruturar Desta forma Dentro do mercado Talvez a gente Mas essa área aí é Saúde A gente que está trabalhando Numa parceria Inclusive com o Pompeia Que regionalmente A gente está fazendo trabalho Com secretários de saúde Levando serviço e produtos Atendendo agora 24 horas direto Com toda Laboratórios Área de oncologia A Nefro Enfim A gente está fazendo trabalho Muito grande Porque a crise Da área da saúde É uma coisa absurda A gente está trabalhando Está vendo aí Que eu não tinha ideia Do tamanho do estouro Que está A gente está vendo Caxias do Sul Com dificuldades Esperamos aí Que o prefeito A prefeitura toda A Secretaria da Saúde Se entenda direitinho Eu sei que a gente tem reuniões Aí agora Debatendo Para ver se a gente consegue Trazer os médicos Atender o povo Cada crise que dá No país Quem sofre É o povo Paga a conta E é atendido Do jeito que dá Parabéns pela chegada Da Salva Médica A gente precisa disso Precisa de suporte De estrutura De um trabalho diferenciado Esse é o trabalho Nós estamos ao vivo Pelo Facebook O Daniel Cavalho Aí mandando um abraço A turma Falando Bom dia para nós Saúde, paz Guerreiros, empreendedores A turma que está no mercado Nós estamos sendo aqui Acompanhados E você no mundo A turma Vem aí Ligações A gente está recebendo Do Mato Grosso Da Alemanha Várias gente aí De São Paulo Pessoal entrando E a gente participando Com vocês aí Ligue para cá Participe Inclusive o pessoal Para os nossos Sorteios Que a gente está fazendo Fim de semana No Hotel Bela Vista Parque Hotel Um vale de compras Da Ferraro Moda Masculina De 200 reais Uma tábua de churrasco Pizza aí Da Ciota Utilidades Domésticas Enfim Nós temos Um ano de internet Da Bit.com Tem várias coisas boas Ligue para cá E participe Para participar Pode participar No Facebook Está participando Digitando Bota um comentário Curte Compartilha nosso link Que está participando Isso aí Facebook.com Barra CQ7TV Ou CQ7 Comunicação Empresarial E só para esclarecer O Rodrigo disse Que o centro de costas Para fugir dos credores Mas eu apareço Mas nós somos assim A gente deve Não nega Atende o telefone Porque tem gente Que está devendo Não atende nem o telefone Mas a gente não paga Mas atende o telefone Esse programa né Programa E nós estamos ao vivo A gente não se esconde Dos credores Porque a gente está sempre no ar Oito e vinte e um Da matina Vamos fazer o seguinte Vamos faturar um pouquinho Que nem a Salva Médica A Bocati A RPP Vamos faturar um pouquinho Olha já está clareando O mercado O nosso aeroporto Já tem teto Não tem estacionamento Mas teto para descer E subir já tem E para nós Já é um luxo A cobrança Para o órgão público Aí Nada mais é Que sem logística A gente não pode crescer Arrumar os banheiros O estacionamento Uma cobertura Na frente para dia de chuva Serração Né Vamos botar lá Um elevadorzinho Vamos arrumar Se precisar de ajuda Ligue Isso aí não é Contra ninguém Nós somos a favor De uma cidade estruturada Melhor para todo mundo Está aí a Salva Médica Chegando aí Né Está aí o Pompeia Fazendo uma estrutura Fantástica Está aí uma Florencia Montando Está aí um Cimex Levando com toda a crise Do metal mecânico Levando para feiras Fazendo negócios É o que a gente precisa Que se a gente ganhar bem Podemos tomar um vinho bom Podemos comer bem Podemos viajar Sair Estudar Para você que está nos ouvindo Se capacite Faça um curso Você tem que ser bom Para você mesmo Não é para os outros Né E para mudar esse país A gente tem que estar melhor Preparado para enfrentar o mercado 8h22 Vamos faturar Em seguida a gente volta Conheça a nova L200 Triton Sport Na Betiolo Mitsubishi Com versões a partir de 131.990 Agende um test drive E descubra a verdadeira sensação De dirigir um 4x4 Conheça também a New Outlander Com versões a partir de 133.990 Betiolo Mitsubishi Em Caxias, Bento e Lagiado Acesse betiolo.com.br E veja mais ofertas Não deixe a saúde da sua família para depois O cartão de todos tem mais de 100 unidades pelo Brasil Mais de 1 milhão de famílias estão satisfeitas Contrate agora por apenas R$ 19,50 por mês Para você e seus dependentes Descontos de até 70% na odontologia Descontos em exames médicos e muito mais Cartão de todos Rua Ernesto Alves 2020 Centro Fone 3021-0005 Muita gente confunde Cisco Serve com Cisco Max Ambos são sistemas de registro que envolvem negócios internacionais A diferença básica é que Cisco Serve envolve prestação de serviços e intangíveis Enquanto o Cisco Max controla o comércio de mercadorias e bens com o exterior Existem outras diferenças, mas ambos são registros obrigatórios para quem faz operações internacionais Auxiliar empresas a fazer negócios fora do Brasil é uma das especialidades da Eficienza Sua parceira em negócios internacionais Acesse eficienza.com.br e saiba mais Madel Forros e Divisórias Aqui você encontra as melhores opções em divisórias de alto padrão com excelente isolamento acústico Madel Ambientes inteligentes para sua obra Fone 3218-5100 No dia a dia temos que fazer muita economia Por isso a ótica Martinato tem armações, óculos de sol e solar com grau Com os melhores descontos à vista ou em até 10 vezes no cartão Pelo preço de etiqueta Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca Na Avenida Julio 1867 Para crescer, você precisa de uma graduação que se adapte à sua vida Por isso a FSG lançou a Educação à Distância Cursos com toda a qualidade FSG Já reconhecidos na modalidade EAD com conceito 4 no MEC Tudo em um ambiente de ensino moderno, colaborativo e online Mais flexibilidade para conciliar as aulas com a sua rotina Educação à Distância FSG No seu tempo, para a sua vida Inscreva-se em fsg.br barra EAD Campanha salarial 2017 Ocorreu na quinta, dia 22, a primeira reunião de negociação do dissídio O índice reivindicado pelo Sindicato dos Metalúrgicos é de 8% Presidente Monsani É preciso repor as perdas acumuladas com a inflação, a rotatividade e as flexibilizações Por isso é justa a reivindicação de 8% Quando se valoriza o salário do metalúrgico, melhora a renda da família do trabalhador E isso faz bem para a economia de Caxias Essa é a nossa luta Antes de curtir o fim de semana, economize no Super Andreassa Ofertas para esta sexta e sábado Coca-Cola 2 litros R$ 13,97 Frango sadia R$ 13,85 Café Bom Jesus 500 gramas R$ 8,25 Omo 2 kg, leve 2, pague R$ 13,98 cada Chegou o encarte deste mês com mais de 200 ofertas Confira em nossas lojas Cheque para 8 de setembro Leve mais Andreassa, leve mais para a sua vida Coloque mais estilo e praticidade no seu dia a dia Com a linha completa da Lenox e Hamilton Beach Que você encontra na Multissom São cafeteiras, ferros de passar, chaleiras elétricas, batedeiras, fornos elétricos, torradeiras, fritadeiras sem óleo, liquidificadores E muito mais para deixar sua casa linda e sua vida prática Vá até a Multissom mais próxima ou compre também pelo site Multissom, sempre perto de você Em casa ou no trabalho, a FG facilita para você Vem até a nossa loja e aproveite super ofertas para robistas e profissionais Respirador descartável com válvula 3M, apenas R$ 6,00 E mais chave de impacto pneumática TMX, somente 10 vezes de R$ 199,00 Ferramentas Gerais, Avenida Rubem Bento Alves, 2297 Ou ligue para o Televendas, 3209-5353 Ferramentas Gerais, há 60 anos, tornando sua vida mais fácil Tá nervoso? Vai pescar! E antes de se aventurar, dê uma passadinha na Samburá Avenida Rio Branco, 503 Caxias do Sul e em samburaportal.com.br Conheça a nova L200 Triton Sport na Betiolo Mitsubishi Com versões a partir de R$ 131.990 Agende um test drive e descubra a verdadeira sensação de dirigir um 4x4 Conheça também a New Outlander Com versões a partir de R$ 133.990 Betiolo Mitsubishi, em Caxias, Bento e Lagiado Acesse betiolo.com.br e veja mais ofertas Outros Oito e vinte e oito da matina Estamos aqui batendo um papo Aí tá aí o Rodrigo Postiglione da RPP Na parceria com a NC com o Green Tech Nós vamos ouvir falar muito disso Vai vir novas tecnologias, vai vir notícia boa Vai vir desenvolvimento, respeito ao ar ambiental Tecnologias diferenciadas É o Green Tech aí trazendo esse trabalho O Rafael Iaclair da Salva Médica aqui conosco Um prazer em receber A gente tá falando de saúde A gente que tá mexendo com isso aí agora Um tempo na parceria aí com o Pompeia Tá vendo aí a necessidade de realmente se unir E aí pra você que é secretário A gente tá atingindo aqui mais de 100 municípios Estamos no mundo com o Facebook aqui com o CQ7TV Você acompanha aqui todo o nosso trabalho Tá aqui o Fabrício aqui fazendo essa cobertura conosco Nós botando no ar Fazendo um barulhozinho, gradativamente a gente vai fazendo um trabalho Temos a parceria com a Bit.com aí com mais de 30 municípios Com vários produtos, TV, internet, seguros, enfim E a gente tá aqui falando um pouquinho sobre isso O Rodrigo Weber tá aqui conosco também Drum Sommelier lá do Circuito Europa, lá da Bocat Bocat que é uma referência Realmente temos uma bela empresa com produtos e parcerias aqui no mercado Tá aí o Daniel, a turma que ligou pra cá Tô vendo aqui a Simone também mandando mensagem aqui Souza Enfim, o pessoal tá chegando e entrando em contato conosco A gente faz ao vivo com a rádio e no Face também Você liga, participa, tá concorrendo a vários brindes aqui também Da Ferraro Moda Masculina Do Bela Vista Parque Hotel Você lá da Bit.com Da Ociota Utilidades Domésticas Enfim, o pessoal tá participando Rodrigo Novidades aí do Green Tech É que a partir de agora A gente tá aí na divisa Caxias e Farroupilha Num condomínio logístico de primeiríssima linha Prontinho pra começar a trabalhar E a gente sabe que o tema é esse Trabalhar regionalmente Trabalhar com tecnologia E trazer os parceiros E graças a Deus O prefeito aí, a estrutura da prefeitura de Farroupilha Dando o respaldo, inclusive facilitando investimentos Exatamente Na verdade, quando não atrapalha, facilita Então isso pra nós já é maravilhoso Então a abertura de uma empresa em Farroupilha é 24 horas Então isso favorece o nosso cliente E esses são os diferenciais Eu acho que de novo Nós temos uma equipe multidisciplinar Que nós organizamos para receber o cliente do Green Tech Porque ele já tá formado Ele tá licenciado Ele tem uma licença industrial Ele tem ruas planas 25 metros asfaltadas Gás natural Água em abundância Eletricidade, energia em abundância Então nós temos um lugar altamente privilegiado Vizinho do campo de prova da Randon Pra nós é um elite É um prazer Não pode só atravessar a rua É verdade Maravilhoso E nós estamos com essa equipe multidisciplinar O que é essa equipe? Nós temos um complexo Onde nós temos arquitetos e engenheiros Que mostram o que o nosso cliente pode fazer Na questão de implantação, custo de obra Nós temos um grupo que trabalha na questão de fomento Então ele analisa o projeto Faz a organização e busca o recurso junto a BNDES Badesul, BRD e outros agentes financeiros Nós temos um pessoal que atende também na questão ambiental Então nós levamos o nosso cliente e dizemos pra ele Olha, você, a sua empresa, você pode fazer isso E inclusive usamos a documentação inicial do loteamento Porque o loteamento é licenciado Então por que o meu cliente vai demorar pra juntar papel Se eu tenho e eu posso dar pra ele? Então nós temos uma equipe também que está fazendo gerenciamento do lixo Então nós temos lá o Green Waste Que é um acentral de resíduos Onde o meu cliente sabe que ele vai poder depositar o resíduo dele Sem problema nenhum com a FEPAM Porque ele está entregando para uma empresa legalizada Então nós temos uma lista enorme de resíduos que ele pode entregar para nós Isso é fantástico Outra questão que a gente tem colocado é da questão da segurança também Uma portaria fechada hoje, ele divide uma segurança armada com todos os outros condôminos Inclusive a questão de seguro vai ficar mais barata para ele Eu acho que essas condições de pegar o nosso cliente e colocar ele dentro Inserir ele na empresa é um facilitador Porque ele se preocupa em produzir Nós mostramos para ele o que ele pode fazer E que ele pode fazer, que ele tem condições Dentro do Green Tech Nós entregamos pronto a chave na mão É isso que o cliente precisa Na prática a gente precisa se unir para dividir, baixar custo Melhorar processo Quando a gente está falando em área ambiental Fundamental até porque tu não pode pegar mais nem dinheiro em banco Se tu não tiver área ambiental, toda ela regradinha, aprovada Tu não pode pegar e buscar dinheiro num BRDE, num BNDES, enfim, aí numa caixa Tem que ter o setor ambiental aprovado Isso é muito importante Se levou tempo, se faz um trabalho Mas o Green Tech vem com uma estrutura E o bom é se preparar agora Porque o mercado vai reagindo levemente, devagar, mas vai vir Até porque o mercado é muito grande O Brasil é muito grande Tem muita coisa para fazer E o mercado aqui é nosso, né? Nós temos que nos preocupar É nosso O quadro nós temos que ter Hoje nós estamos sem um comando hoje dos nossos políticos Isso tem, nossas caixias teve um crescimento muito grande Porque nós estamos com uma formação de liderança enorme Porque essas empresas que estavam praticamente esperando alguém decidir por elas Hoje estão decidindo sozinhas Elas estão dando norte E elas estão sendo ponto de referência para muitos empregados Que dependem desses empresários E outra, o que tu sempre fala aqui Nós precisamos de aliança, de união Então quando nós temos um propósito definido E alianças bem feitas Com mente mestre Esse grupo formado Não tem o que nós não conseguimos fazer É, até porque aqui a gente tem uma universidade A gente tem várias faculdades A gente tem uma parceria com a Unicinos aí também Nós temos vários trabalhos E os governos têm que trabalhar junto, né? Eu estou vendo muito na área da saúde Falta de comunicação As pessoas não conversam entre elas Tem uma solução Uma do lado da outra E não falam Se queixam A crise é para todo mundo Está faltando dinheiro, né? Eu não canso de dizer aqui Porque a gente já está de saco cheio de trabalhar Para sustentar uma máquina Que nos trata mal, né? Os governos não conseguem mais atender a gente Nós temos que resolver isso Até porque se a gente não tirar nota aqui fora Não tem dinheiro no poder público Para investir, educação, saúde, segurança Os desvios Até porque se a gente não tirar Não faturar aqui Eles não tem como roubar também Eles estão precisando da gente trabalhando A gente tem que se reinventar todos os dias Todo dia nós temos que trabalhar E outra A gente tem conta para pagar Não podemos esperar Que o país mude daqui A não sei quantas décadas O país do futuro Há 500 anos, né, cara? Eu fico impressionado Até eu gosto de dar um comentáriozinho rápido Como é que essa turma Não viu tanto robot? Inclusive uns caras Com estabilidade no cargo Aqui fora não tem estabilidade nenhuma Né? Eu vejo uns caras de sindicato Perdendo o direito O direito maior é o salário, cara Tu desempregado Tu vai ter os direitos Não sei aonde Que tu vai ter esses direitos aí Aqui fora tá complicado, né, cara? A gente protegeu Desculpa a ti A gente protegeu um evento Lá no condomínio Em 2015 Da Federação Gaúcha de Ciclismo E a gente tava tentando ver O que que ia sair ali O que que ia surgir Parabéns aí, Rodrigo Daí o cara que Que estrutura que tu tá montando É, a Simone Souza De novo dando parabéns A Rádio Caxias Eu salvo a médica aqui Mandando o recado A Cleire lá da Alemanha Nos mandando Aí tá dando uma notícia aqui Que eu tava lendo no jornal hoje Faleceu o médico Brugger aqui Uma liderança muito forte aqui Pai da Ingrid aí E marido da Rita Brugger Faleceu aí Agora E uma homenagem à família aí Porque é uma das pessoas Que ajudou a fazer essa comunidade E mandando aí A Cleire mandando O Green Tech Excelente projeto Vamos negociar e vender aí Seu Postiglione Lá na Alemanha Com a turma Investidores Alemães Aí Agora a turma tá participando aí E você Ligue pra cá e participe Rodrigo Brun Fala pra nós É um pouquinho Dia 14 do 7 Circuito Europa Estaremos lá Fazendo essa Essa Passagem de um ambiente Realmente diferenciado Que a Bocati tem Há muito tempo Além de uma gama de produtos É um evento que Qualifica a área de eventos em Caxias Hoje um dos belos eventos em Caxias É esse circuito de enogastronomia Lá na Bocati É algo único Totalmente diferente Do que Dos eventos que existem No mercado A gente tá preparando Uma noite especial Pra todo mundo Que quiser participar conosco É um evento Das 19h30 Às 23h30 Onde em todo esse Dentro desse momento A gente Vai poder degustar Os vinhos que conseguir A culinária que puder E Pra quem Pra quem quiser participar conosco Eu deixo um recadinho aqui breve Pra correr Vai na loja Compra pelo site Porque os ingressos Estão chegando no fim Falando qual é o valor do ingresso lá O ingresso feminino Na casa 200 reais E o masculino 240 240 E poucas unidades disponíveis Tá A gente tá Completamente lotado Todos os eventos Realmente aqui A culinária Os vinhos Nós fizemos aí O circuito aí Da Argentina Aí há pouco tempo Um belo De um evento A gente vê Teve aí dos vinhos brasileiros No passado também Aí no Gastronomia O Gabriel Lá da Salagosto A turma toda A Ana Paula Enfim A Casa de Paolo Que é uma referência Hoje É um dos belos restaurantes Que nós temos É um orgulho Abre de maneira diferenciada Entendeu O diferente E tá fazendo um trabalho Regional Porto Alegre Bento Toda a região aí A gente tem Boas notícias Pra dar Apesar de tudo Sim O cenário No nosso mercado Vamos poder passar Um pouquinho Da nossa empresa Vamos contra a maré E de certa forma Porque conseguimos Um crescimento interessante Mesmo no ano passado E nesse ano também Trabalhando com vinhos E se posicionando Realmente de uma maneira Diferente no mercado Procurando dar Um atendimento especializado Nossa loja O cliente que for nos visitar Vai contar com um atendimento De quatro Quatro sommeliers Junto com os meus colegas A gente pode dar um atendimento Com conhecimento Com capacidade Pra poder atender melhor Atender melhor o cliente Eu entro dentro da Bocat E vou encontrar Desde óleos De temperos Toda a linha De presentes Eu tenho toda uma área De materiais Inclusive pra eventos Isso Isso mesmo Além do local de eventos Local de eventos A gente também tem Disponível pra Pra locação O pessoal que quiser visitar E conhecer a nossa loja É uma adega Totalmente subterrânea Com um grande espaço É um espaço único Muito bonito E também Contamos com uma linha Que muita gente não conhece A Bocat por isso Mas de materiais De fabricação própria A gente produz Fabricamos taças Champanheiras Materiais Vende pro Brasil todo Em plásticos Isso Vende pro Brasil todo Inclusive pra fora também Exportamos já nesse ano Fizemos uma exportação Grande pra Londres Já atendemos Argentina Uruguai Outros países Vem crescendo bastante Tá muito bacana pra gente A turma lá investe em vinho Na construção civil A turma aí tá investe Por isso que a gente precisa Boas notícias Isso é maravilhoso Tem que ter gente faturando É verdade O mercado não parou Quadros O mercado tá Só aguardando tu ir Fazer um negócio Eu costumo dizer Que ficar de braço cruzado Não vai resolver nada Em casa também não Saia Participe Leve a turma É verdade Obviamente esses resultados Que eu digo aqui pra vocês São frutos de eventos Como esse que a gente faz Nós atenderemos essa semana Lá com a DCE Fazendo um jantar lá E lançando Tá na mesa com a DCE Lá na Bocatia Esse evento O circuito E no Gastronômico A gente espera mais de 400 pessoas Em uma noite na nossa loja Inclusive antes que eu me esqueça Deixa eu te entregar As suas cortesias aqui Pra participar conosco Dessa festa aí O cara come, bebe Não paga e se diverte Eu vi que o negócio fantástico É melhor do que E o casamento São duas coisas A mídia e o casamento Que me livrou De um monte de problemas O cara casa bem É outra coisa São escolhas que tu faz na vida Eu sempre digo Falando nisso Um abraço pra minha turma O Paland Bauru de ontem Fantástico O cara com O melhor remédio do mundo É o amigo, né cara O cara que tem uma amizade Tem saúde pra curtir isso E o cara pega aqui Da Bocatia E aqui Nós vamos ter que aprender Nós vamos ter que montar Alguma coisa Pra ir cobrir um evento desse Tem que mostrar o que tem E esse é um evento Que vai sair Da cidade Vai regionalmente Tem muita gente Com um bom vinho Uma boa comida Em qualquer lugar A gente viaja Milhares de quilômetros Pra fazer isso na Europa Nos Estados Unidos E a gente tem aqui O mundo está aqui Com estrutura pra atender Isso mesmo Isso mesmo Eu posso pedir o espaço Pra deixar os contatos Aqui pra quem quiser Participar desse evento Como é que eu entro em contato Com a Bocatia Pode ligar pelo telefone 3224-9900 3224-9900 Pelo e-mail Bocatia Bocatia B-O-C-C-A-T-I Viu gente E também curtindo aí As nossas páginas No Facebook Instagram Os ingressos podem ser adquiridos Tanto na loja física Como pelo nosso site A loja está onde ali Vamos repetir só pra lembrar Rua Antônio Ribeiro Mendes Número 2043 No bairro Santa Catarina É, ali já tradicional Já tem uma estrutura muito grande Esse circuito eu recomendo Falando nisso Tem o doutor aqui O Edson Piccoli Pá, não quer receber um convite Esquematiza aí Que tem um gastro aí Trabalha aí na área da saúde médica Quer participar E cliente inclusive Lá da Bocatia E lembrando aqui O doutor aí Se escale Ligue pra lá 3224-9900 Vá participar do circuito E quando a gente tem relacionamento Tem toda essa estrutura É um Isso é um remédio É uma noite única É bom pra cabeça Pra mente Pro corpo Comida boa Vinho bom E uma mensagem A gente tem a Boscato Aqui conosco Vinícola Boscato Um dos melhores vinhos Das Américas E nós vamos ter que colocar Isso na Bocatia lá Quero ver o vinho Dos meus parceiros Lá dentro E recebendo prêmios Uma vinícola Que faz um trabalho Muito grande A gente tem aqui Uma perícia Estive lá em Bento Agora com a Miolo Completamente lotado Final de semana O parque não tinha como entrar A Valduga A Sommelier Tem uma outra vinícola Pequena aí Que é referência Em tudo que é Eventos internacionais Aqui de Bento Também do lado da Miolo Estou me lembrando mais O nome ali Daqui a pouco Eu me lembro o nome Da vinícola O pessoal melhorou De 2005 pra cá Realmente O setor vinícola brasileiro Um Marcelin Da Perini Um vinho maravilhoso Estava vendo aqui O Argento Aqui em Flores da Cunha Também com espumantes E vinhos E pra nós É um prazer Ter uma Uma Boscato aqui Que é uma referência Há muito tempo Indico com segurança Que é um vinho Nosso aqui Do interior do Rio Grande Pro mundo Sem medo Atendendo aí Estados Unidos Atendendo Austrália Atendendo vários lugares E pra nós É um prazer Passar isso pra vocês Oito e quarenta e quatro Da matina Entre em contato conosco Pelo facebook.com Barra CQ7TV Participe conosco Dê mensagens E a gente tem o prazer De recebê-los aqui Você acompanha no CQ7 Até o circuito Aqui no Gastronômico Da Bocati Tá aqui na capa Do site CQ7.com.br Tem notícias Do Feirão da Caixa Que fizemos no final de semana Já agradecendo A Construése A Bona Imóveis O Sinduscom A turma toda Pela parceria Na cobertura do evento Tem toda a programação Filmada nos últimos meses Da Rádio Caxias Do programa aqui de rádio O APL Metal Mecânico Aqui Um evento que ocorreu Lá na SIC Eventos de Economia Do Cimex Em seguida Aqui no site Também estaremos colocando Pra vocês Tem aí ações Aí de Salgado Filho Levando vinhos brasileiros Aí pro aeroporto Escritora Fará palestras aí Beneficientes aí No Projeto Florescer Terça Cult Muitas vozes do Brasil Acontecendo O próprio Circuito da Bocat Tem muita notícia boa E você continua Acompanhando conosco Clair A Salva Médica Então vamos deixar claro Pra turma Nós estamos aqui Em Caxias do Sul Você liga lá 34161908 Né? Ou facebook.com Barra Salva Médica Né? Com o CEMUDO No final Você entra em contato E terá um serviço Privado Pra eventos Pra empresa Enfim É contatar E fazer negócio E levar uma segurança Da urgência Da emergência Aí Pra nossa comunidade Exatamente Então fazendo o contato A gente faz um orçamento Ver exatamente O que o cliente precisa Então se avalia O número de O público Né? Que vai ter Que tipo de público Ah é É motociclismo É uma feira É um congresso Porque daí A corrida de rua A gente avalia Um seminário Enfim Isso A gente avalia E dá a sugestão Do que seria melhor Unidade avançada Com o médico Presente na cena Né? Todo o período Fica com a unidade avançada Com o médico Ou o suporte básico Então onde Fica uma equipe De enfermeiro E técnico De enfermagem Condutor E eu fico na retaguarda Dando suporte Então A equipe atende o paciente Ah tá com a pressão alta Dor de cabeça Eles me ligam Eu faço a regulação Oriento medicação E a gente monitora ele Melhorou Se libera E se não A gente Aí eu faço contato Com o hospital Pra poder fazer A transferência Pra ele ser atendido A nível hospitalar Então Pra dar essa continuidade Em função do hospital É em função do plano Que ele tem Aonde indica Isso Aí a gente vai ver Ou convênio Ou Manda pro Pompeia Na urgência e emergência Isso aí Isso aí Que é a profissão 106 anos atendendo Com uma estrutura Um abraço aí pro Ferreira Aí o superintendente Aí do Pompeia A parceria que a gente Tá fazendo E graças a Deus A gente tá conseguindo Minimizar o problema Com os municípios regionais Foi bom aquele videozinho Que ele lançou Essa semana No ar O gringo É emitido Aquele gringo Amigo nosso Tá enfrentando Uma barra danada Se cuida aí gringo Vem aí Pede ajuda Vamos se unir Vamos se unir pra enfrentar O que tá aí Esse é um cara honesto Sério Pode ter a dificuldade Tu não gostar Não aceitar O que ele tá fazendo Mas o pessoal Que tá criticando Tá me lembrando Teve uns governos Que passaram agora Pouco tempo Também não fizeram Muita coisa Porque só piorou Né cara Faz 50 anos E uma mensagenzinha Aqui pra Codeca Prefeito Tchetas Todas as estradas Aqui esburaqueadas E problemas Não daria pra gente Fazer um trabalho Com a Codeca Pra atender isso Faturar Criar É uma companhia De desenvolvimento A Codeca Olha a usina De asfalto aqui Nós podíamos resolver O problema por aqui E faturar com a prefeitura Vendendo pra Alguns regionais Pro governo Dá pra negociar bem Abre aí O setor De reuniões Projetinho Dá pra faturar Dinheiro E resolver o problema Que o governo do estado Por exemplo Aqueles concertos Nas estradas Tá de chorar Que serviçozinho Vagabundo O Dair Enfim Tu faz Semana seguinte Ele já abriu Quem viaja Eu estive agora Fazendo umas viagens Aí pro interior É de assustar Carrinho pequeno Pra viajar Nessas estradas Aí tem que ser de dia Pode ser de noite 8h49 da matina E aí Rodrigão Vamos trabalhar Vamos se mexer Eu sei que tu tens aí Convocou Escola técnica O próprio Cimex A estrutura da universidade Que tem que ser utilizada melhor A UCS aqui em Caxias Tem uma baita De uma estrutura De laboratório Pesquisa Mas tem que vir pro mercado As informações Tá faltando comunicação Tá faltando se vender Nós estamos tudo quebrando Mas tem muita solução aqui A gente tem que realmente Se unir pra fazer as coisas Estivemos fazendo agora O seminário de biogás Lá na UCS Né O gás metano Enfim Utilizar Tá uma baita De uma tecnologia Traga pra fora Informação Vamos discutir De que maneira A gente pode se ajudar E fazer um condomínio Que nem o Green Tech Ser uma referência A partir de agora Pra todo o estado Pro país Não só pra nós Aqui né Rodrigo É Nós na Uns 15 dias atrás Nós fizemos um encontro Lá no Green Tech Convidamos a Maria Paula Que ela é do SDE Estadual Ela é coordenadora Do setor automotivo Ela que trouxe Fez a intermediação Da Foton Da GM Né Então uma pessoa Muito importante E nós trouxemos ela Pra dentro do Green Tech Por quê? Porque nós temos uma ambição De fazer um projeto Que é automotivo Na linha automotiva Junto com a CPFL Que é proprietária da RG Pra nós trabalharmos Com os carros elétricos Dentro do condomínio Pra fazer segurança Monitoramento E até atender o nosso cliente Pra baratear o custo Então ela veio Pra nos dar Tentar dar o suporte Estamos pleiteando Uma licença via anel Justamente pra que isso aconteça Né É O trabalho que tu tá fazendo De uma maneira Globalizada Aberta A gente teve conversando Com profissionais Que desenvolveram trabalho Inclusive na França Governos E o esquema é projeto mesmo É buscar o dinheiro Que a gente já pagou De imposto Pra investir aqui Pra fazer um trabalho Mas o trabalho é nosso Da iniciativa privada De realmente saber O que a gente quer É a nossa mente imensa Nós temos que aglutinar Nesta reunião Estava conosco Instituto Técnico Federal Unicinos Cimex Sebrae Então entidades de peso Com o Senai Com o Cimex A gente tem Centenas de milhares De restaurantes De hotéis De estrutura Pra Bocati Como é que tu tá vendo o mercado? Eu vejo com bons olhos Tenho uma Uma posição um pouco otimista E o cenário Daí na gastronomia Em geral Eu acho que isso é É um É uma É uma realidade De crescimento O Liga TV Hoje em dia Muitos programas Sobre gastronomia Viagens É um crescimento Cultural Que com o tempo Conforme vai passando A nossa sociedade Vai crescendo E crescendo também Com esse nível cultural Então a qualidade de vida Vai aumentando Seguindo exemplo Dos povos europeus Já que é o tema Do nosso evento Na Itália Se come muito bem Se bebe muito bem Mas eles são países Extremamente São mais antigos Mais cancheiros Do que nós E que já passaram Por muitas dificuldades E hoje eles Eles cresceram culturalmente E podem aproveitar Muito bem Eu vejo com bons olhos Então acho que é um mercado De crescimento Eu costumo brincar Que o vinho Ou a bebida Em geral Em momento ruim Enfim A gente bebe pra afogar As mágoas Pelo menos Pra comemorar Então é sempre bem vindo É sempre bem vindo Falando nisso aqui O Ciota me ligou Agora também Trinta e dois Oitenta e nove Três mil e um Trinta e dois Oitenta e nove Três mil e dois Ciota Liga pra cá Participe Quer participar do sorteio E liga pra cá E faz parte Dessa estrutura toda O Juliano Tonjolo Tá falando agora Juliano Tonjolo aí Dando parabéns aí O programa CQ7 Os convidados e tudo Participando conosco Aqui Mandando pro WhatsApp Aqui também Né E E Agradecendo A divulgação do Instituto Federal Do Rio Grande do Sul Campos Caxias O Juliano que tá sempre conosco aí Participa E O que nós temos que fazer É fortalecer aquele instituto Que tá aqui No No Bairro Fátima De formação de gente Gente capacitada Ela se vira sozinha Não precisa dessa turma Não precisa de política Não precisa de nada Ele precisa Estar preparado Pra enfrentar o mercado Né A gente tá vendo Essa turma complicada Se complicando sozinha E tem gente que Sendo filmada E tudo Bota uma tornozeleira E vai pra casa No condomínio Que inveja Gurizada Eu tô tentando Entrar nessa fila Meu sonho é devolver 500 milhões aí Pro governo Tu vai pegar um dinheirinho No banco Tu tem que ficar Meses fazendo papel Pra pegar 20, 30, 50 mil reais Os caras movimentam bilhões E ninguém viu Vou ter que falar Com o Biasio O que tem de nego cego Tem um ex-presidente Também não viu nada O outro não sabe de nada O outro diz que o assessor Não é assessor Passaram pela Padeve É Vamos trabalhar na Padeve Os caras não enxergam nada Né cara Eu fico impressionado E a gente trabalhando Pra pagar os carnezinhos Aqui Uma briga danada Muita empresa Sem poder pagar Folha de pagamento Gente que demitiu Não pagou a rescisão O cara quer investir Como é que a gente vai falar Em tecnologia e desenvolvimento A gente tá numa briga E tem que se unir Ao que tá fazendo A RPP A NLC aqui Juntar as entidades Juntar as empresas Trazer investidores Tô vendo aqui A Cleide mandando aí O pessoal da Alemanha Querendo investir em algum lugar Só que tem que ter Segurança jurídica Tem que ter apoio Mostrar que o cara Pode fazer um trabalho Pra área da saúde Rafael Como é que tá pra ti lá Como é que tu tá vendo O mercado Pra gente passar um pouquinho Da ideia de quem tá trabalhando No dia a dia Numa das Dos setores mais complicados Do Brasil Eu não tinha ainda Sentido Percebido A crise chegar Na área de serviços Como chegou Desta vez Sempre existiu A gente acompanhava Da área da indústria Mas na área de comércio E serviços Dessa vez Foi Do tempo que eu atuo Acho que foi a mais forte Tá difícil As pessoas Como o Rodrigo falou Estão só esperando Pra investir Os eventos estão acontecendo Infelizmente ainda Tem um lado cultural Que é visto como Como uma obrigação Às vezes E não como uma prevenção A gente tá tentando Modificar essa cultura Que o cliente pense No bem estar E coloque o serviço De proteção Seja com qual empresa for Porque é um facilitador Não esperar acontecer Para o próximo evento Colocar Mas sim De fato A gente tá Como eu te falei Se reinventando A gente tá sempre Procurando alguma alternativa E uma das Alternativas Que a gente tem Para oferecer Para o cliente É que mesmo que ele Faça a opção De ambulância De suporte básico Desde a abertura Da empresa A gente decidiu Nós vamos fazer A montagem Das ambulâncias Pela portaria 2048 Que é o que regulamenta O serviço pré-hospitalar E ela se subdivide Por categorias Mesmo que vá Uma unidade De suporte básico Para o evento Ela tá completa Ela só não é Uma UTI móvel Porque não tem A presença física Do médico Mas de material Equipamentos E medicações Ela contempla Muito bom É bom saber Eu me lembro Eu tive um problema Com meu pai No passado Que acabou falecendo Nós tínhamos Duas ambulâncias Na cidade Uma da secretaria Era uma caravana Um negócio que tinha Na época E outra Tu tinha que pedir Para as empresas A Marco Polo A outra Que tinha Depois veio Uma Imercora Depois veio A estrutura toda De coisa Um abraço Para a Cláudia Que a Imercora É minha parceira Há muitos anos O Fabiano Que tá lá em São Paulo Nem volta mais Porque arrumou Um mercado fantástico Por lá A gente tem Muita coisa boa Para falar Agradecer O Bertelli Mandando mensagem Aí não vai mais nada Eu tô aposentado Agora mandando O dia todo Mandando mensagem Um abraço Para o Bertelli Para o Antenor Para o Oscar Para a turma toda O Miltinho Fazia tempo que não via Esses caras estão meio sumidos Foram para o médico Os caras vão para o médico Ficam um tempo parado Porque o médico proíbe tudo Já né Com certa idade Um abraço Para o seu Raul E o seu Raul Estará aqui Dia 22 Eu acho Nesse mês Nós faremos o programa Aqui ao vivo Com o seu Raul Falando da área social Falando de desenvolvimento Da importância da Randon Para a comunidade Quanta gente foi estudar Comeu bem Dentro da empresa Que não come em casa A estrutura que tem De alimentação De serviço De ensino Que uma empresa dá O tal do balanço social Que agora tá custando caro Para as empresas né As empresas estão fazendo O trabalho do governo né Há muito tempo Mas a geração de emprego Que é o maior trabalho Que o empresário pode fazer É dar emprego pra essa turma Com salário Tu vai tomar As decisões da tua vida Como tu quiser E uma Randon Faz um trabalho Absurdamente grande Quantas empresas Fornecem a Randon E cresceram Os profissionais Que saíram da Randon E botaram empresas Dá pra falar Dos centenas de empresas Mas se vamos falar agora A homenagem que foi feita Lá na Itália E aqui em Caxias Pro seu Raul Tem que fazer uma estátua Pra esse cara Perdemos o Paulo Bellini Há pouco tempo Que foi um Tive um grande parceiro Walter Gomes Pinto Foi um dos maiores parceiros Que eu tive em Caxias E é pra nós É um prazer Ter profissionais liberais A gente tá vendo aí Um Tramontina Tá vendo aí Um Castelã Nós estamos vendo Empresários Que cresceram Trabalhando Né Que são referência Pra gente aqui E Tem muita gente Inclusive na política Porque o político É o que sai da comunidade Né Muitas das coisas erradas Daí é o povo Que não soube votar Que se vende E agora tá na hora De botar ética E botar uma certa Qualidade na nossa comunidade Não adianta criticar Quem lá Porque ninguém Os caras não foram Sozinhos pra lá Agora eu tava vendo O número de funcionários No Senado Dá pra criar um país E no Tribunal Superior Eleitoral Mas tem cara Assessorista ganhando Mais do que executivo De multinacional É os direitos adquiridos Que tem que acabar Com esse negócio Que aqui fora Vou repetir Até morrer Não tem mais Estrutura aqui fora Trabalhando pra manter Essa máquina Que tá aí Cheio de gente Aposentada Com 50 anos 48 50 52 50 Vão trabalhar Os direitos Não tem mais Como bancar Essa festa Que tá aí De gente Que não produz Atende a gente Mal às vezes Em órgãos públicos A gente que tá Trabalhando aqui fora Vai mudando Porque uma hora Dessa Essa turma Amolode Que não tem vontade De fazer Ela pode se revoltar Trate bem Porque aqui fora A gente não tá conseguindo Mais manter vocês Aí dentro Pode ser crítica Todo mundo é importante Sindicatos e tudo Mas a gente que tá Produzindo aqui Tá sofrendo aí E tá na hora De a gente mudar Esse país Obrigado pra quem Tá participando A Patrícia também Lá de São Paulo Mandando mensagem A turma toda Acompanhando o programa Pelo Facebook E a gente já agradece Aqui ao Rodrigo Aí Brun que tá aqui Brun que tá aqui Conosco O Postilhone aí Da RPPNC O Rafael e a Clair Da Salva Medic Agradecendo a vocês Que estão nos acompanhando Valorize esse trabalho Que a gente quer mostrar A gente que produz E desenvolve Nove horas Vem notícias Vem moda e comportamento Carros e companhia Lembrando que Sábado que vem Estaremos Das nove às dez Vai mudar o horário Será mais das oito às nove O jornal Vai ficar nesse horário Também E nós saímos das oito às nove Para as nove às dez E os ganhadores do sorteio No próximo fim de semana Nós estaremos passando Até mais Boa semana Para todo mundo Rádio Caxias Sempre contigo Programa CQ7 Empresarial Tchau 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 Tchau